Sem nenhum pudor, devo expor o meu ponto de vista Daqui onde estou, a cidade me parece uma pista Posso aderir, venho olhando o roteiro da glória E na glória de espantilá, a cidade na minha memória Cristo me tentou, com seu nome domina a paisagem Todo o meu fervor, me acompanha nessa viagem Que já veio do amor, que já veio do céu e comigo E na glória vai me levar, a glória de mais grande que eu sinto Na Ásia, na África, na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, na Ásia, na África Na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, sem nenhum motor A memória, perdição, futuro Nós que já testou, a cidade é um lugar seguro Nossa testou, tanta calma, furos e copas E no que o suporte, a gente tentou Nós que já tentamos a alma Na Ásia, na África Na Asteria, na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, na Ásia, na África Na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, sem nenhum motor A memória, perdição, futuro Sabe de onde estou, a cidade é um lugar seguro Nossa testou, tanta calma nas ruas de copa E no que o suporte, a gente tentou A luz ligada na alma Na Ásia, na África Na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, na Ásia, na África Na Asteria, na Intergaláctica No céu, na Bahia, na Ásia Na África, na Asteria Na Intergaláctica No céu, na Bahia Bahia Marinha 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 Música 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 Música